Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais uma semana de estudos sobre Nossa Senhora, a presença de Maria na Constituição Dogmática Lumingêncio. E para concluir nossa reflexão desta semana, nós queremos saber da irmã Lina qual que foi a importância que o concílio deu à Nossa Senhora, e uma vez que o concílio consagrou Maria aí como sinal de esperança e de consolação de todo o povo de Deus. Irmã, por favor. Vejam bem, quais são aqui, qual é a importância, desculpe, qual é a importância que se dá a Maria, que se coloca a Maria no último parágrafo de todo o capítulo destinado a ela, com muito carinho por todos os padres conciliares, é realmente sinal de esperança. Por quê? Porque ela é uma peregrina, foi uma peregrina entre nós. E continua peregrinando pelo seu espírito, porque ela está em corpo e alma no céu. Então, ela continua sendo a nossa companheira de lado. Ela continua sendo o nosso sinal daquele povo que, estando cansado, ainda vai à Nossa Senhora, sobretudo nas rumarias, nos grandes santuários, como o santuário de Aparecida. Ele vai à Maria para encontrar nela a fé, para encontrar nela a esperança, para encontrar nela a força e o amor, para continuar a peregrinar nesta vida. Porque ela peregrinou também. Ela acompanhou o seu filho. Não só acompanhou o seu filho, mas participou de tudo aquilo que o seu filho pregou, tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo que ele sofreu. Então, Maria sabe qual é a dor, qual é o cansaço e a falta de esperança, que muitas vezes o povo não tem. Então, ela é colocada como sinal de esperança. Não só, mas ela é colocada também como sinal de fé, que não se deve nunca desanimar no caminho da nossa peregrinação em direção à Casa do Pai. Ela é aquela que nos sustenta nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos de dúvida, nos momentos em que a gente não sabe qual é o caminho que Deus pede de cada um de nós. Então, nesse momento, Maria vem e mostra a luz do seu Jesus, do seu filho e do filho de Deus. Mostra essa luz e nós, então, continuamos como seguidoras e seguidores desse Jesus. Então, ela é não só sinal de esperança, mas ela é sinal também de céu. Que no céu a gente vai, com corpo e alma, como Maria, adorar a Deus, louvar a Deus, entrar no mistério de Deus. Ela que recebeu o mistério na encarnação, agora ela vai levar toda a humanidade a esse grande mistério de que ela participou. Por tudo isso, minha gente, nós devemos sempre dar a ela um culto litúrgico, um culto que rompe da Sagrada Escritura, porque esse culto vai direto a ela que nos mostra Jesus, que nos dá a graça. Irmã, nós queremos muito agradecer a você por essa ajuda ao longo desta semana, neste estudo sobre Nossa Senhora. Nosso coração sai cheio de esperança e consolação também, né? Por saber um pouco mais a respeito de Maria no documento da Luma Ingêncio. Na semana que vem, nós vamos continuar nossos estudos, né? Sobre Nossa Senhora nos documentos do Conselho Vaticano II. E você, devoto, é convidado a estar conosco. Obrigado, irmã, e obrigado a você, devoto de Nossa Senhora. Continue sempre ligadinho na TV Aparecida e participando, é claro, do Escola de Maria.